Tô sabendo É, eu tô esperando Umas oito eu vou lá comer com meu pai Lembra onde eu parei aqui Viciadinho pra caralho nessa porra de Horizon Man Vá para o pôr do sol Então O que nós temos para cá? Nada Preguiça de vir aqui Ó que delícia aqui do lado Olha essa área corrompida 34 Puta merda, hein Ah, mas eu sou 34, pô Let me see Tem muito espaço, cabe tudo Tá suave O que que tá Por que que tá marcado? O que que tem que eu não vi aqui? Ah, foda-se Iiii Preciso jogar uma fora Eu vou ter que comprar modificação de bobina, velho Tem muita modificação Olha, várias Olha aí, não dá Caralho, quanta caixa Ah, vou comprar essa porra aí logo, velho Eu tenho mesmo Eu sou rica Joga fora Tá bom O que sobrou foi isso As caneca Dos mano Isso aqui tem tudo Posso encher todas Se eu quiser Tenho, tenho tudo isso Pronto, tá resolvido Posso fazer até mais uma Se quiser Pére de raposa Faz, pronto Acabou Enquanto isso Guaxinim E eu preciso de Pére de javali e osso de coelho Posso até Aumenta a capacidade da bolsa de trajes Ah, foda-se Nem uso Ah, isso aqui eu não preciso fazer aqui É... O que eu tava fazendo mesmo? Ah, é abrir as caixas Que faltou Os bagulho Não, sai fora, mano Pronto Coisa linda Preciso de ossos Será que se eu desmontar Um coelho Sai osso do coelho? Rapaz, eu tenho Ah, é Eu tenho um guaxinim Será que se eu desmontar um coelho Sai coelho? Sai osso de coelho? Então, beleza Vamos pra lá Dá aquela limpada aqui Já foi Pronto Acabou Então é isso Viagem rápida Já venho aqui, ó Já faço essa Já faço aquela Pô, com minhas bananas Eu tô com fome ainda Mas a ideia do chá Deu muito, certo? Eu não preciso coar Eu só jogo as paradas aqui E é só adicionando água Porque a Como é que é o nome dela? A roxinha lá Ah Hibisco É muito forte Então você consegue Renovar a água Com muita frequência Agora eu tomei E veio forte pra cacete Porque foi a primeira, né? Toma um pouquinho Água Toma um pouquinho Água Coisa maravilhosa Coisa de Jesus Desmontar um coelho É, então Ai, meu chá tá quentinho Nossa, mas olha que lugar agradável Pra você nascer No meio da desgraça toda Preciso dar uma salvadinha Jesus Nossa senhora Tá ótimo Já salvo aqui mesmo No meio da treta Meu Deus Segura o peão Caralho Vocês são chatos, hein? Filho da puta Aí Então morre Porra Next Dá esse canhão pra mim Que dá Que é isso? Que loucura é essa? Hum Ficou bom, hein? Só que tá forte Que só porra Ah Que delícia Uh, esse som de xixi Essa ideia é muito boa Seu negócio aqui Você já tem a colher, né? Que é um filtro A bomba Acabou Pronto Tá todo mundo de boa agora Deixa eu descobrir Pra onde eu tenho que ir Pra cá Se vier vai morrer Vou convertê-lo Nossa, mas que pega Pra capar Que tá aqui Aí vem eles Propósito Parece que a área corrompida É aquela mesmo Ah, foda-se Essa área corrompida Não tô achando Ninguém aqui Dane-se Direto na micha Deixa eu encher minha borseta A raposa, mano Quero guaxinim Ih, caralho Trashou Que merda Merda Guerrilha Eu nunca sei Quando o crasha Se ele volta A lata Volta Crashou Quero guaxinim Quero guaxinim Quero guaxinim Ah Só porque eu já tinha pego meu cavalo Pelo menos eu salvei ali já Com os itens vendidos Todas as porra Mas É verdade Olha Dá pra montar Essa criação de jobs Olha Olha que legal Puta Que pariu Ah Deus Que bicho Filho da puta Vamos aumentar Essa bolsa Engraçado Mas realmente não tem Não tem A Os bichos corrompidos Onde fala que tem Então lasque-se Apesar de alguma coisa de coelho Não lembro Acho que não Dá uma salvada Porque se der outro ruim Eu já tô aqui Não tem Pôr do sol O palácio de verão de Jiran o rei louco Uma fortaleza dos Kaja contra o enorme oeste proibido Obrigada pela aula de história Mas eles não tem ideia do que já es der baixo Nós vamos aprender muito com isso, Eloy É o que eu espero Eles dizem que sejam confiáveis Eles dizem que o Meridian vai ser o nosso Ah, entendi Aqui estamos Dois anos Por que ela tá tão válida? Sim Ela é guerreira Mas a febre dela não baixa O nome dela é Shiana Minma Ninguém em pôr do sol poderia ajudar Somos refugiados Sabe Ah Alma derrita na sombra Galif É o nome Ele é muito esperto Mas Não se importa muito com as pessoas Talvez o deserto tenha tirado isso dele Talvez ele sempre foi assim Em todo caso Sei que ele não vai ajudar Bem, vou cuidar disso Pelo que sei Ele estava cuidando dos soldados Em arco do escudo Shhh Tá bom, entendi Shhh Eu vou cuidar muito bem de você Uhum Oiê Vem comprar umas paradas aí E aí, mãe Vou vender as fitas Tá ligado? Caraca Só? Acabou? Era isso? Caraca Olha Não tem nada pra vender Vem dessas porra aí que eu tenho mais Raiz 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 De Seracropelos Nem uso tanto assim isso Sempre tá aqui no inventário Ocupando De espaço Não, vou deixar essa daqui Eu vendo, né Melhor Quando eu preciso, eu preciso de uma Não preciso de um monte Beleza Uhul Posso vender aquele arco Cadê o arco vagabundo? Esse, né Arco de precisão Peraí, né Não posso vender errado também Não, era isso mesmo, né Eu preciso olhar no meu É o arco de caçador E o arco de precisão Acabou, é isso mesmo Tchau Isso, ó Vender minha lança Tá ligado Podia vender o Ah, não O O estilingue Cara, eu podia vender esse estilingue Que é só de bombinha, né Ele é tão mais merda E eu nem botei coisa no outro ainda Preciso botar Aí, beleza Agora sim Tem os de choquinhos E os de Ananana Vou modificá-lo Antes que eu me esqueça Inclusive Modificações vagabundas Vender 25 Muito pouco Nossa Muito pouco 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 Apesar de que as da roupa Realmente elas são baixas Já percebem isso Nossa Que lixo Até esse aqui 18 12 Sai Horroroso Cadê? Cadê? Olha aí Putz, bem quero de lança Ah não Mas eu já tenho de lança E é Bonadão Beleza O que temos aqui de bom? Nada que me interesse Nada que me interesse Já tenho todas as melhores roupas E etc Quantos eu tenho? Sei lá Tem um monte também Depois eu abro essas caixas de caisco Caixa de modificação especial Tá bom Importante aqui Uuuuh Agora Nossa Aí fica louco Olha Esse aqui é muito bom 45 12 Não preciso muito de manuseio Prefiro ganhar em laceração Isso aqui é legal também Tá bom Deixa eu ver por cima É isso mesmo Pau Nossa Pau Rapaz Rapaz Xeropinho Será que vale mais a pena Ganhar mais aqui? Claro Manuseio que é ser foda-se Putz Aí eu vou e ponho errado Que burro Se eu botar Cheio Atrapalhado Quis dizer Não tem Não tem 25 23 54 Que manuseio É se bem que ela é bem ruim de atirar essa arma Não Mas aqui é porrada Bom é o arco O resto Que se lasque 10% de corrupção 10% de corrupção É Mas nesse caso Faz mais sentido Se essa E por hora acabou Porque essas outras aí Ah não Armadilheira Estou na pegada Armadilheira é tranks Nem precisa É offline Ih olha isso Só dá pra Investir Em coisas pontuais É então Agora preciso ganhar no fogo Limba Show de bosta E eu lanço a corda Posso botar qualquer coisa Nele Mais laceração 62% Caraca Pronto Se eu usar Tá bom Eu não uso muito Caralho 202 Fica pra porra Arma usada pra Amarrar e mobilizar máquinas Demanda mais corda Eu tacar a máquina amarrada Reduzirá o tempo de mano Tá bom Por enquanto aqui Era isso Aí Nossa senhora Deixa eu já até salvar Porque Tinha uma fogueira aqui Que eu estou Bonadona Olha isso Uia 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 Precisava aumentar essa daqui Mas na verdade A parada dessa Dessa flecha aqui Não é arrancar muito A parada dela É Limpar o cara Por isso que depois Você vem Tipo Xablau com essa Com a outra Na verdade Com essa aqui Aqui ó Laceração Fogida Fogo é pra Momentos específicos Ali e tal Perfeito Cala a boca Caralho Sucesso Bem-vinda Cidadela Volto a falar com você No momento Enquanto isso Se vocês querem saber Nós confiávamos Nesse Vão para a sala do trono Vocês não vão ganhar Nenhum carro Ok 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 Mesmo que tenha que escutar O Barravas Ouvi dizer que os caras da sombra estão atrás de um dos deles Devem pagar bem Pela glória do sol Descoberto Observem O radiante O verdadeiro rei sol A luz nas sombras Cuja vontade é luz E cuja luz É lei Olha Um lama Eu comando Barravas Brilhante A falar em meu nome Pela vontade do radiante A fúria do sol Recai Impedosamente Sobre o traidor Oofes Ao caçador Que trouxeram A cabeça dele Uma recompensa De 500 Cacos Mais prisioneiros Que a realiza Não acha? Hum Amei o cabelo Você e eu temos de conversar Caçadorinha Atenda verde Ali no sobreado Estou esperando Estou ocupada O que é o cabelo Amei o cabelo Desrespeito frio Amba sabemos Que você não é matadora Oofet é inocente Venha me ver Enquanto ainda há tempo Amei o cabelo Primeira vez na cidadela É obrigatório Ver a arena solar Do Mas os falcões Olha o Yelda Eles querem que vejamos isso Garoto Dá uma bela impressão Os matadores de Kikuki Não te conhecem Ah Talvez E sobre você Só lamentos Nós botamos fim As canções Máquinas Ou mesmo Homens Acabamos com todos Ah Encantador Bondade é uma fraqueza Podem chamar isso De cessar fogo Mas os usurpadores Estão nos matando de fora A balaustrada A queda de lá de cima É curta Piu Piu O outro lado da torre Procure a ventilação Não, não é aqui não Peraí, peraí Examinada Claro que sim Agora É muito importante Que ouça o que eu tenho a dizer Eu te mostrei a entrada Mas essa simples ventilação Marca um ponto sem retorno Antes de descer Para as profundezas Deve estar totalmente Comprometida Equipada e focada Existou muito Sem distrações Se tiver algo a fazer Faça primeiro E esqueça de vez Não vou tolerar Reclamações Estamos claros Você vai tolerar O que eu quiser Simons Não pedi Para me fazer companhia E aí E aí Nós vamos Ah Eu passei a vida Tentando descobrir Os segredos do mundo De onde as máquinas vieram Como os antigos construíram Maravilhas Só para caírem no silêncio e morte Uma vida de fracasso Um dia ano após ano Década após década Eu parava em obstáculos Portas que jamais abriria Até uma caçadora nora Marchar do leste selvagem E Voilá Para ela Os grandes segredos Da terra se revelaram Eu suspeito Que terá mais facilidade Com essa porta Do que eu no passado Aguarde o identificar Perfil genético confirmado Acesso autorizado Problemas 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 Juro que não vou rir Calado Deve ter outro jeito Ei Elizabeth Sobeck é aqui Solicitando acesso Acesso requisitado Funções de comando disponíveis Você quer prosseguir? Quero Deixa eu passar pela porta Analisando Acesso primário Indisponível Por falha mecânica Procedimento de vazão Emergencial disponível Você quer prosseguir? Sim Vazão emergencial Autorizada Caraca Será que tem aí? Eu subestimei você Era de se esperar Eita Eita Eu subestimei o outro Bem-vinda ao projeto Zero Dawn Zero Dawn Achamos Está mesmo tão surpresa assim? Foram detectadas diversas falhas Nas instalações Tentando consertar O que Era esse lugar? Uma sala de entrada Talvez Olha aí Ah, o infeliz acidente De hoje cedo Com o doutor Popovich É outro exemplo Silvia Popovich É exemplo da necessidade Mais apoio na recepção Entenderemos que o Zero Dawn É um projeto Mensamente complicado Mas como somos a equipe Que trabalha na linha de frente Estamos conseguindo Cansando de ser negligenciados Já foi dito Precisamos de tratores humanos Plentes em polonês Por exemplo Equipe Bom Equipe de segurança Posso conter Em biologistas Enfurecidos Por exemplo Sedativos cutâneos Para acalmar pessoas Que estão gritando Em polonês Enquanto arremessam Cadeiras e vasos Essa equipe de recepção Muito bom Sim, a maioria dos candidatos É razoavelmente calma E bem comportada Mas precisamos de ajuda Para lidar com as exceções A regra Por favor Responda É, o bagulho aqui tá Cadê? Ah, equipe de recepção Continua exigir mais apoio Para cuidar dos candidatos Da ZD Zero Down Quando chegaram ao lugar Alguns estão nos estados confusos Alguns estão muito agitados Eles não são o tipo de pessoas Que costumam ser negadas Quando prestem explicações Precisamos de no mínimo Retratores humanos Os trados robôs Não são suficientes Sedativos leves Para os casos extremos Todo e qualquer apoio Será bem-vindo Primeiro parceria Responderem Um dos nossos e-mails Que tal? Aqui de recepção ADM Assunto também Precisamos de suporte Tá bom O que que tá rolando Com essa galera Que da hora É, você vai guardar Provação de ruídos É, olha, tá bom Merito os candidatos Fiquem excelentes Durante a apresentação Mas aqueles que ditam Chama o seu vídeo Pra quem você tá esperando Muito bom Pela quinta vez Por favor Abastece o saco de erva Na recepção Se eu tiver que escutar Mais um cabeçudo Reclamar Que estamos sem pastilhas De pepino Ou alguma variedade De amora Vou enlouquecer Por favor Respondam-me Dessa vez Sem piada De temperatura Em copo De chá E erva Em alta Ok? Muito bons textos A propósito Por favor Procida para a sala Visualização 1 Para o rio O que Era esse lugar? Uma sala holográfica Dados em B.O.U. Em dados Iniciando reprodução Ui Boas-vindas ao projeto Zero Dawn Sou o General Harris Chefe do Estado Maior Dos Estados Unidos Da América Sei que ouviram os humores Que o Zero Dawn É um projeto Ultra-secreto De superar A tecnologia milagrosa Vai nos salvar Da praga Faro Se a operação Vitória Permanente Determos o busco Tem certeza Que vocês ouviram os humores Porque Fui eu quem os espalhou E é tudo uma farsa Zero Dawn Não é um projeto De superar E ele não Nos salvará Oh Nada Nos salvará Eis a razão Quando a falha Foi identificada Já era tarde demais Nada poderia deter A praga Faro Nada pode Os robôs Continuarão Caralho Uau Eu menti Mentimos para inspirar milhões de inocentes a sacrificarem suas vidas na batalha Por quê? Um motivo Ganhar tempo para vocês e o trabalho que farão aqui O dia zero Dia em que a vida na Terra será extinta está chegando Não podemos detê-lo A esperança do Zero Dawn é de que algo novo possa surgir depois Mas deixarei para Elizabeth Sobeck lançar esse pequeno raio de luz na escuridão Paris, desliga Caraca, filha da puta Nossa Claro que faz Porque eles Ele disse que era impossível detê-los Mas foi A Elizabeth salvou a gente, eu não sei como Tenho que continuar investigando e descobrir o que ela fez Cara, é isso Eles produziram a galera em laboratório e deixaram os caras prontos para repovoar o planeta Se não necessariamente de forma Eles entraram pela ventilação Ninguém pode impedi-lo de descobrir a verdade Se algo se mover, matem Que lugar é esse? Uma cumba? Uma cumba? Vai, filha Você jura que você não sobe aí? Você jura que você não sobe aí? Se fosse meter um assassinato Mobio levou Nossa, mas cadê os caras? Ah tá Então é isso Tipo, eles Clonaram geral E Pá Lá 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 Mas Ah, não acredito que o cara me viu Sim Calma Deixa eu ouvir os bagulho Vamos ouvir os áudios Eu estava sentado com Suzane Albert Cientista ambiental Doutora? O que disse? Eu não Doutora? Só confirmei seu nome No que você estava pensando, doutora? Nada que o general disse De verdade Eu estava na equipe de resposta de Cisígea Leste em 2051 Logo depois que o segundo terremoto comprometeu o reator Ainda sonho com isso Depois de tantos anos A zona rubra se espalhando lentamente Mas tão lentamente Como uma mão abrindo os dedos O seu envolvimento naquele evento É o motivo de você ter sido escolhida a dedo É mesmo? Interessante Porque nada funcionou Não conseguimos voltar a plantar nada ali Foi uma falha catastrófica Mas a zona rubra não é nada Comparada à redução na biomassa em escala global A biosfera e a hidrosfera entraram em colapso Tornando a terra inabitável Muito antes que os robôs acabem com a gente A vitória permanente não vai conseguir atrasar a gente Então é melhor você me mostrar do que se trata o Zero Dawn Então Eles devem ter reunido tipo a equipe de melhores cientistas da parada E é isso Para esclarecimentos da apresentação Os candidatos estão autorizados a perguntar E ter tempo para absorver completamente as informações É importante estar ciente Que os candidatos foram expostos a gatilhos De traumas mentais e emocionais severos Não presuma que silêncio Ou aparentemente que aceitação É essencial destacar que todas as outras opções Para combater a praga fara E preservar a continuidade da vida humana Foram consideradas e julgadas impraticáveis Comunique-se de fato calmamente Mas de forma clara e firme Familiaria deve ter conto Dado de impacto ambiental catastrófico Causado por conflitos nucleares Contro e chame Viabilidade de manter a vida Em estruturas orbitais, lunares ou submarinas Para que você possa responder detalhadamente As objeções dos candidatos Se um candidato pedir para ficar sozinho Por algum tempo E analisar a informação complementar Permita isso sem hesitação Certifique-se de avisar a segurança Para que o candidato possa ser monitorado Caso tente automutilação Caralho! O candidato deve ser apenas liberado Para prosseguir para a apresentação 2 Se você acreditar que o estado mental deles É instável o suficiente Lembre-se de que haverá suporte Em tempo real através do seu foco Equipes de emergência médica de segurança Estão Porra! Sensacional, cara! Eu pensei bem por aí também A parada, sabe? Tipo, você dá uma explicação De que, ó, fodeu mesmo Não tenho o que fazer e tal Acredito que não conseguiríamos negociar Uma solução diplomática Quando se tratava do lead do meu país Quem chegava para negociar Era sempre o enxame Metalúrgica Internacional Comando de robôs dos Estados Unidos As marcas mudavam Mas os robôs eram os mesmos Você tem uma experiência considerável Em conflitos entre humanos e robôs? Sim! E tenho os membros prostéticos para provar Ainda assim, continue enfrentando esse horror Apesar do enorme desafio Guerra cibernética Eu achava que o Zero Dawn seria Um projeto manfrata Para gerar os códigos de desativação Com os recursos que eu tinha Eu calculei que a quebra de códigos Seria um esforço inútil Eu estava quase torcendo Para estar errada Infelizmente, seus cálculos estavam Pode falar Infelizmente, seus cálculos estavam certos Como seu general Harris disse Mas você Não me trouxe aqui Para lamentarmos O que resta então? Por que eu estou dando esse rolê Nesses buiaco aqui? Ah, tá Porra Toda essa volta Que merda Que merda Acabar assim? E se a vida tivesse Um futuro? E se criássemos um tipo de semente Que pudesse Num planeta morto Germinar uma nova vida? Esse é o alvo O sonho Do projeto Zero Dawn Um sistema super inteligente E automatizado De terraformação completa Para trazer a vida Para trazer a vida Após a morte O que um sistema assim requer? Para começar Uma IA de verdade E total capacidade De tomar as trilhões de decisões Necessárias Para reconstruir A biosfera Uma guardiã imortal Devotada Ao renascimento Da vida Na terra A chamamos De Gaia A mãe natureza Em IA Mas ela é só A essência Do sistema Terá que estar Cercada E reforçada Por uma rede Abrangente De funções Subordinadas Pensem nelas Como extensões Da mente de Gaia Cada uma Dedicada A um propósito Essas não serão IAs Mas não se enganem Cada uma Traz um desafio De engenharia Mais profundo Do que tudo O que a espécie humana Já tentou antes Hardware Que preserve E faça a gestão De bilhões De sementes E embriões Dos quais a vida Vai renascer A construção De instalações Subterrâneas Para isso tudo E só estou começando Não é preciso Construir todo o sistema A beleza De um sistema De terraformação Todo automatizado É que ele E se constrói Agora nos próximos dias Vocês verão Como essas funções Todas essas peças Em que vocês trabalharão Se encaixam Como vamos correr Para executar As iniciativas de colheita Criar o software Construir instalações E tecnologia Como vamos trancar E proteger tudo Antes que o inevitável Ocorra Mas o mais importante Vão saber Como o mundo Não vai acabar Como Gaia Vai gerar códigos De desativação Que o general Harris falou E construir equipamentos Necessários Para transmiti-los Desativando Os robôs Faro Para sempre Como Gaia Vai construir E também imaginar Todo e qualquer robô Para fazer o trabalho Ao longo dos séculos Desde desintoxicar A atmosfera arrasada E os mares envenenados Até devolver O verde à terra Com sementes Criopreservadas E repovoar A terra Com vida animal E então Quando tudo estiver pronto Como uma nova geração De seres humanos Criados em berçários Por todo o globo Vai desfrutar Do apolo O vasto arquivo Do conhecimento E das conquistas Humanas Com o qual Vão aprender Sobre nós Nosso mundo E o mais importante Como não repetir Nossos erros Porque não é Um sonho impossível Está ao nosso alcance Se nós trabalharmos Sem parar por nada Até conseguirmos Não podemos evitar A extinção Mas se me ajudarem E ajudarem a Gaia Garantiremos o futuro Venham Vamos tornar isso Real A terra toda Destruída Mas depois Refeita? Sim Por uma máquina Uma máquina de criação A Elisabeth Fez isso Pela vida Por nós Mas Por que O Nossa Agora você passou Informação Sobre a verdadeira Natureza e propósito Projeto de rodar Um classificado Muito acima De outro secreto Você ainda sem levantar Lamentamos Informar que não poderá Sair deste lugar Há três opções disponíveis Para você Por favor Considere cada uma Com atenção Os valores treinados Estão disponíveis Para ajudar você A fazer a escolha Uau Participação Você entrará para a equipe De um subprojeto Com base na sua área De atuação Esteja ciente Que o caminho a percorrer Será difícil E o resultado é incerto Espera-se que você trabalhe No mínimo 80 horas por semana E a comunicação com sua família Será estreitamente limitada E monitorada em tempo real Após o projeto Ser finalizado por completo Você e sua família próxima Ou duas pessoas De sua escolha Serão transferidos Para o exílio Exílio Elísio Um ambiente vedado Para viver o resto De suas vidas naturais Uau Detenção indeterminada Caso você se negue A participar do processo De rodar o projeto Você será confinado Por tempo determinado Você terá 48 horas Para repensar sua escolha E após esse período Será considerado irrevogável Serão tomadas medidas razoáveis Para que o seu confinamento Seja o mais confortável possível Mas você não poderá Estabelecer contato Com o mundo exterior E a morte dentro de 18 meses Devido a praga faro Será inevitável Quando as instalações De rodar foram evacuadas As pessoas detidas Que não desejariam E optar pela eutanásia médica Serão liberadas Uau Lembra por isso que lá No início Tinha aqueles caras todos Eutanásia médica A informação que você recebeu Coloque em xeque Com principalmente A necessidade de continuar a viver Caso você prefira por fim Caralho Temos disponível Uma eutanásia médica em dolor É necessário aguardar Um período de 48 horas Durante o qual você ainda Poderá optar por participar Do projeto Ou submeter-se à detenção Por favor Notifique um psicólogo Quando puder realizar sua escolha Ou caso tenha dúvidas Para a separação Velho Nossa senhora Que incrível Que frieza Tá ligado? Nossa Como acabou nos destroços John roubou um faro E por que ele quer me matar E Apolo O arquivo de todo conhecimento O que houve com ele Estou tão confuso quanto você Talvez encontre respostas adiante Nossa Claro que eu parei Ter a oportunidade de Reconstruir O que o O dano Que eu Boa Não sinto que mereço Essa chance Mas Eu parei Claro Quero frisar Que isso nunca teve relação Com você ter culpa ou não Pra mim tem A doutora souber Que a Margot Elas foram espertas Pra sair da faro Quando puderam Mas nenhum de nós Viu isso como um aviso Só tentamos acreditar Que não foram selecionadas Pra aliança e MMR Significa Inovação melhor E mais rápida Melhor em competir Melhor que os outros Uma máquina melhor De matar Não é incrível Como um século e meio De ficção científica Não adiantou em nada Para tirar nossa espécie Do caminho da perdição Já chega Dessa vida Eu quero dizer Eu vou trabalhar duro Me esforçar Para merecer isso Para que a minha família Tenha um lugar No elísio Uau Eu nunca pensei Que eu Que poderia haver Redenção Se você ainda estiver Com náusias Não Os inibidores Estão fazendo efeito Não estão sentindo Parte da língua Eu queria dizer Que eu acredito nisso Mas os danos São graves demais Vastos demais Definitivos demais Com todo respeito Ao trabalho da doutora Soubeck e Emília Não Não Nem sempre a vida Encontra um jeito De continuar Às vezes Ela não volta Como em Cisija Leste Como no Congo Como no Timor Como agora Esse é o nosso prêmio Uma cidade Enterrada Cheia de pacientes Terminais Esperando a hora deles Vocês envelheceriam juntos Com seus entes queridos Em segurança Não tenho entes queridos Talvez começar uma família Receio que não Todos os habitantes de Elísio Serão esterilizados Um habitat capaz de sustentar Cerca de dois mil indivíduos Por até cem anos É um grande desafio Doutora Alpert Se a população aumentar Em vez de diminuir Todos estarão mortos Em 30 anos Uau 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 É a voz do Miro Eu achava Achava que vocês estavam Completamente despreparados Para um projeto De voo espacial Mas agora eu percebo Que é pior Muito pior Já souber Que fantasia demais Chega a ser perigoso Querem imaginar O impossível Isso é Caramba Lamento que tenha sido Uma perda de tempo Para nós Eu estou pronto Para sair agora Receio que isso Não seja possível Tudo que você está Me dizendo aqui Não é possível Recomendo que leia Os documentos Relativos As suas opções Para mim já deu Eu vou dar o fora daqui O que é que você Você não Tira as suas mãos De mim Caralho Que do caralho Que aparentemente acabou Vou voltar lá Nossa Véio Que foda Nossa Essa explanação Do projeto Zero Dawn Puta Que eu Pariu Puta Que Pariu Foi o negócio Mais foda Que eu me lembro De ter visto Sei lá Desde o primeiro Assassins Que eu joguei Sei lá Eu equiparo Assim Tipo A grandiosidade Intrusa Peguem ela Caralho Porra Ninguém me avisa Que os caras Estão aqui Espera aí Que esses Manos Estão atirando Um Paranauê Destruíram Ah Puta Merda Caralho E agora Cadê Seu Deus Está Javier Caralho Mano Não pega Nos caras Arrombado 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 Essas merda Não mano Solta Nas foguetes Tá Pra cá Não tem mais nada Aparentemente Dá uma olhada Porque essas histórias São muito boas A experiência humana Envolvida Nunca se sabe Olha Merda Podia ter vindo por aqui Nem A experiência Dos médicos E da equipe E tal Que tá Pá E porra É lindíssimo Negação Negação E pá Nos velhos tempos Eu gostava de ensinar Aqueles hackers horríveis Do FBI Do FBI Mas acho que peguei pesado demais Com a pobre terapeuta Ela era uma graça E só tava conferindo uma lista Afinal Não esperava que ela enxergasse Como eram ridículas As ambições do Zero Dawn Orçamento de Deus Nas mãos de uma criança Brincando com hologramas Desista querida Só tô falando a verdade Olha mãe Eu tô criando a natureza Agora Se a natureza É tão importante Por que não deixá-la Seguir seu caminho Mas se são É natural O Zero Dawn Não senhora Bem um pouco Caramba É tão artificial Que seria chamado De abominação Na minha terra E vocês sabem disso Por isso que o esconderam Enquanto isso A minha doce terapeuta Está Mordendo a própria bochecha Cacoete frio Ela ou eu Uma das unhas também Só uma Não foi um bom dia Né docinha Viu a cota Descendo pelo ralo Disse Acredito que vai Recursar a tarefa Senhor dente Tá brincando Dezoito meses De trabalho duro Em troca De trinta anos De descanso Em início Assistindo Porto Conta comigo Boa motivação Zero Dawn É uma arte De certo modo Expressão na maior Das escalas Mas eu vejo Uma grande injustiça Por que eu fui escolhida? Foi decidido Por uma comissão Ou Algoritmos Minha família Foi salva Só porque eu me formei Em história da arte Isso estaria certo? Imagina a importância De tipo Tem um homem Outro historiador As áreas dele São Bauhaus E os novos materialistas Mas ele já assistia Uma das minhas palestras Outra probabilidade Injusta Havia tanta gente Naquele auditório E nós dois Viemos parar aqui No entanto Já estou aceitando Melhor o meu destino Não é justo Nem um pouco Mas pelo bem Da minha família E pelo bem Da arte A arte Precisa continuar viva Precisa falar Além da história E ecoar no futuro Não pode morrer No esquecimento Preciso aproveitar Essa oportunidade Mano Imagine você Perder o database Da condição humana Imagine Você não conseguir Ter um dispositivo Uma sonda Que seja Pra enviar Pra puta Que é o pariu Sabe Com o database Da humanidade Sabe Crime Que seria isso É Tá intenso Só preciso descobrir Como é que eu subo A corda Tá posta Aqui ó Enquanto isso Olha Cansei da incompetência Do Brad Sabe Ele conseguiu instalar Um nódulo De emissora H Ao contrário Está tudo invertido Não estou aqui Para limpar A sujeira do Brad Se quiser isso direito Mande buscar outro emissor Não eu Parker desligando Dando pitijar com a galera Acontece Gente Como é que eu vou subir Aqui Sou tão burro Assim Que eu não consigo Encontrar Caralho Bado É possível Não Tá Eu estou entendendo Eu preciso pegar as peças Para fazer alguma coisa acontecer Mas como é que eu subo aqui Nessa plataforma That's the point Não tem nenhum lugar Que ela parece Se pendurar Não parece Não Não Então É alguma coisa Do tipo Sala precisa ser descongelada Primeiro Sei lá Uhum É São muitos Para eu acertar Na sorte Não Não faria sentido Gente Como é que eu subo aqui O que é isso? Por que eu pulo Faz esse barulho? Opa Cima Esquerda Baixo Direita Acima Opa Que que é isso Cara Por que que esse negócio Ligou? Que loucura é essa? Numa esquerda Direita Baixo Baixo Dereita Pronto Vou conferir a porta mais perto Vai ser um Vai e volta É isso Vou acabar chegando por cima Você vai ver Ó Que eu valei Alá Alá Que eu valei Alá Nem é aqui Aqui é só uma parada Mesmo Opa Lú Cai Pimba Cima Dereita Barro Esquerda Acima Não 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 Esquerda Não Direita Não Really? Ué Ah É cima Burro Ué Oxe Oxe Pra cima, pra esquerda, pra baixo, direita, pra... Ah, o faro tá de point cabeça. Ixi, Maria, calma aí que eu tenho que virar de cabeça pra baixo. Será que é só inverter o lado? Não, 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 isso aqui era pra onde? É isso mesmo. Ah, acima, direita, pra cima, para o outro leve, e para baixo. Olha aí, cheio dos puzzles. Puta, como eu temia. É isso, porém é de lá pra cá porque ele tá pra baixo, não é isso? Não, porque de cima pra baixo é a ordem que você tem que fazer a parada. Então é, pra baixo. Ah, tá, você tá errado. Então você também tá, né? Ah, meu Deus. Apenas aí. Eclipse. Estão aqui. Evite contato. As cordas estão boas. Gaia. Lá em cima. No segundo andar. Chega lá. Chega lá. De que adiantou evitar o contato? Ah, esses caras são bem poderosos Filho da puta E a sombra de merda Nossa Caralho, meu irmão, lotadaço Mas eles não sabem onde eu tô Ah, achei que fosse dar silencioso Nossa Nossa In your face Adios Ah, droga, os caras já saem me vendo, que merda Ai, caralho Já sei Vou jogar o de proximidade e dar a volta na sala E fazer os caras girarem Ah, moleque, eu posso pegar essa arma Maravilha Muito bom Muita emoção Opa, pega Poção de cura, sempre bom Maravilha Servirá como forja Só que não é tão simples Então, vocês devem ter notado que só temos um terço de engenheiros de robótica O resto, especialistas em cognição de máquina, heurística virtual, essas coisas Bom, é porque nós não ficaremos encarregados de projetar e construir robôs Jamais iríamos querer sobrecarregar a Gaia com designs obsoletos de vários séculos atrás Mas, perda de tempo Nosso propósito é capacitar a Gaia para construir robôs Não só construir, imaginar, do início Não importa o robô, seja qual for seu propósito, criado e fabricado em um estalar de dedos Dela Os dedos dela O Efraesto não é bem uma forja Ele tem o conhecimento da montagem e criatividade de um ferreiro para usar o martelo Codificado em software É o virtual no mundo real Gaia está aprendendo Em simulações, ela faz algumas coisas bem criativas com montagem fractal e animais com morfologia Os designs dela não vão receber prêmio, ele nem tão cedo Mas, olhe, ninguém está se sabendo, né? Então, é isso Ainda falta começar Vamos nessa Eu não entendo Qual parte? Algumas delas são um pouco técnicas Se Gaia foi criada para salvar vidas Por que os robôs que ela faz atacam pessoas? Talvez ela ame algumas formas de vida mais do que outras A desordem As máquinas nem sempre foram tão hostis Verdade A maioria era dócil até 10, 15 anos atrás Por anos, Efraesto vem forçando os caldeirões a criar máquinas agressivas Já vi pessoalmente, nos caldeirões Ardilosos, devastadores, um tirânico Como ele fez isso? E por quê? É, por quê? Uau Eu vou parar por aqui por causa do horário Eu acho que vai ficar o save game bonitinho aqui Porque foi a última parte que eu entrei Então É isso mesmo A última parte foi eu matando os caras ali Depois a gente continua Uau 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 Obrigado.